Fala pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer uma dúvida aí mais operacional. Como assim, Anderson? Ó, vou te explicar. A gente fala bastante sobre análise de fundos, avalia vacância, avalia histórico de resultado, avalia vencimento, avalia LTV no fundo de papel, avalia inadimplência, beleza. Mas a dúvida que muito mentorado meu tem é, tá, mas como que eu faço a compra? Entendi que eu tenho que analisar tudo isso, mas como é que eu compro isso na corretora? E aí, a proposta desse vídeo é mostrar como que você faz a compra de fundos imobiliários na corretora. Show de bola? Mas antes, eu quero pedir pra você aí, ó, se inscrever aqui no canal, deixa aí o teu like, porque daí você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa ser difundido pra mais e mais pessoas. E se você não quiser perder nada das novidades que eu lançar aqui, clica aí no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que eu lançar algum conteúdo novo, o YouTube vai te avisar. Show de bola? Então, ativou o sininho, se inscreveu, deixou o like, vamos lá, vamos seguir. Que fique claro o seguinte, eu tô fazendo aqui com a tela do BTG Pactual, tá, que é a corretora onde eu tenho as minhas posições de fundos imobiliários, e eu quero que você fique tranquilo que a dinâmica da compra aqui é a mesma. Não importa se você é do BTG, se você é da RIPO, se você é da Nu Invest, se você é da XP. A dinâmica é a mesma, o processo é o mesmo. O que vai mudar é o layout. Você pode ter um botão a mais, um botão a menos, mas o processo vai ser idêntico, tá? Então, não se preocupe por eu estar fazendo aqui no BTG e você não ser cliente do BTG, por exemplo. Tá, então, não se preocupe com isso, porque o processo vai ser muito parecido lá na sua corretora. Tá, então a gente vai clicar aqui no Home Broker, abre aqui a conta, a gente tá na Home Page da conta, e aí eu vou clicar em Home Broker, já tô com o meu aberto aqui, tá? Então, essa é a cara do Home Broker do BTG, beleza? E aí, ó, eu venho aqui na aba de compra, já tá até habilitado aqui, venho aqui na aba de compra. Então, vou simular a compra aqui de um fundo imobiliário. Vamos pegar o mais famoso de todos, né? O Maxi Renda MXRF11. E aí, ó, vamos lá, 10 e 12, no momento que eu tô gravando aqui esse conteúdo, né, o mercado tá fechado, né, então eu não vou conseguir comprar nada aqui, mas é só pra mostrar pra vocês como que funciona esse processo, beleza? Então, tô aqui, ó, tipo de boleta normal, tipo de preço mercado, estratégia posição, a validade hoje. Então, é a validade até o final do pregão. E aqui eu coloco a quantidade que eu quero, beleza? Então, vamos colocar aqui, sei lá, 10 cotas. Clico aqui em compra, vai aparecer aqui. Se eu clicar, a minha ordem, ela vai ser aberta e daí executada, quando o mercado estiver em operação, tá? Em algumas corretoras, rico, nu investe, XP, por exemplo, o investidor vai ter que colocar a assinatura eletrônica, não é a senha dele, tá? É a assinatura que ele usa pra validar as movimentações financeiras da conta de investimentos, tá? Então, você vai ter que colocar ali a sua assinatura eletrônica e daí validar. Aqui no BTG, é só você clicar de novo em confirmar que a ordem é aberta, tá? Então, em algumas corretoras, pode ser que você precise colocar a sua assinatura eletrônica. Não tem problema, é uma etapa a mais. É só colocar a assinatura e validar. Isso tanto pra compra quanto pra venda, tá? Então, no caso aqui da venda, é o mesmo processo, só que ao invés de comprar, você vai vender, tá? Um detalhe importante aqui sobre o código de fundos imobiliários é o seguinte. Você tem o código formado por quatro letras e o final 11. Todo fundo imobiliário tem final 11, mas nem tudo que tem final 11 é fundo imobiliário. Pode ser um ETF, pode ser uma unit, tá? Então, só pra trazer aí essa noção de que todo fundo imobiliário tem final 11, mas nem tudo que é final 11 é fundo imobiliário, tá? A gente tem ETF e unit que também terminam em final 11. São compostos aí por uma sequência de quatro letras e com final 11, mas não são fundos imobiliários. Show de bola? Então, uma dúvida mais operacional de como que a gente faz a compra no home broker da corretora. Isso aqui serve pra fundo, serve pra ação, serve pra BDR, serve pra ETF. É o mesmo processo. Show de bola? Bom, espero que tenha ficado claro aí, espero que tenha ficado bem entendido. Qualquer dúvida, manda nos comentários, me chama aí no Instagram, tá? Que vai ser aí uma honra poder te ajudar nessa caminhada. Show! Bom, quero comentar também que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para a assinatura da planilha do Método FQ. Uma planilha, uma assinatura de 12 meses, onde você vai receber a cada 15 dias uma planilha atualizada com fundos imobiliários de qualidade pra você analisar alguns rankings, pra você poder estudar, pra você ter um norte pra tomar melhores decisões de investimentos em fundos imobiliários. E a planilha também conta com uma calculadora de dividendos, onde você consegue traçar ali, método, quanto que você precisa investir pra ter uma determinada quantidade de renda mensal, quantas cotas você precisa ter de um determinado fundo pra poder comprar uma nova cota só com os dividendos recebidos. Beleza? Então, são algumas das funcionalidades que você tem com a planilha do Método FQ. Eu vou deixar o link pra assinatura na descrição do vídeo. Combinado? Bom, é isso. Conta comigo. Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto.